O Pedro pergunta assim, Borracha, qual o console que você quer ter ainda e não conseguiu? Bom, quando a gente tá no começo do colecionismo, a gente tem aquela sensação de querer ter vários videogames, né? Depois de 22 anos colecionando videogames, a gente perde um pouco dessa ilusão de querer ter vários videogames. Mas também a gente tem que entrar no fato assim, em 22 anos colecionando, você não conseguiu comprar aquele videogame ainda que você quer? Aí é foda, né pai? Uma que a gente tem que gostar, né? Duas a gente tem que querer e três que a gente tem que ter. Eu não digo que eu sou rico, que eu sou mais do que alguém, nem nada. Por exemplo, se você quer ter um Playstation 5, cara, você ficou a sua vida toda trabalhando, você merece isso, você é merecedor disso, você quer, corra atrás dos seus sonhos. O que não pode é você, daqui a 10 anos, você falar, pô, não consegui comprar um Playstation 5 ainda. Aí é foda, né? Porque se você realmente quer, você vai trabalhar. Nem que você venda água no farol, nem que você faz carga de hora extra dobrada na empresa, você vai conseguir os seus sonhos, né? E, por exemplo, se você fica a vida colecionando vários videogames, cara, ter um Playstation 5 vai ser mais difícil, porque você tem várias outras prioridades. E o Playstation 5, eu tô citando o Playstation 5, porque ele é o último videogame já lançado, né? Então, se você assiste esse vídeo daqui a 30 anos, aí pode ser que não faça mais sentido. Mas, tipo, o Playstation 5, se você tem vários videogames e você quer comprar um Playstation 5, ele não vai ser tão interessante, porque você já tem todos os outros anteriores e acaba não sendo tão legal, tão divertido, tão emocionante, tão diferenciado no rolê, né? Então, eu prezo pra pessoa que quer ter algum videogame na vida, ela batalhar e focar só nisso. Não entra nesse negócio de comprar 4, 5, 6, 7, 8 videogames, 10 videogames, que você vai se quebrar. O que faz a gente comprar videogame são os jogos. Então, exclusivo de Nintendo é Nintendo, exclusivo de Xbox não é nada, e exclusivo de Playstation é God of Earth, Last of Us e coisa boa, né? Então, né, aceita, pai, faz o U, confia. E, claro, se você é novo no canal, se inscreve, deixa seu like, porque isso vai me ajudar demais. Qual o videogame que pra mim ainda falta? Cara, hoje, eu, eu tive um Xbox One, eu paguei R$ 1.400,00 na época, e eu vendi ele a R$ 1.400,00 há um ano atrás. Então, a coisa apertou, fui lá e vendi o Xbox One. Mas, era um videogame que eu não tive esse apego, era um videogame que eu não me entreguei, não, tipo assim, joguei muito, mas, tipo, sabe, eu comprei o Play 4, em uma semana eu vi que o Play 4 era melhor que o Xbox One, mas, tipo, nada contra o videogame, mas, tipo, eu também nunca fui de me desfazer, mas uma das coisas que me irritava muito era o Xbox 360, que ficava soltando um negócio de pilha. E aí, o One começou a fazer a mesma coisa que esse negócio de pilha. Aí, eu me injuriei e falei, mano, vou vender esse videogame. Foi o único videogame que eu me desfiz da minha coleção, eu tenho uns 50 videogames, e esse foi o único que eu falei, mano, eu poderia vender tantos outros, mas esse aí foi o que eu me desapeguei mesmo. Hoje, qual que é o videogame que ainda falta na minha coleção? Eu tive algumas conquistas que foram o Cassio Lupe, que foi o videogame que eu sempre quis ter, que é um videogame para meninas, né, eu também tive, eu consegui também o... Ah, esqueci... O Play Dia, né, que também foi um videogame diferenciado no rolê, por causa que eu vi a estrutura do controle dele, eu achei muito bonito, eu comprei pela beleza do videogame, não pela qualidade, né, eu queria ter, e eu falei, eu vou comprar, né, juntei um dinheiro, vendi uns cartuchinhos, vendi, bati rolo, e aí foi, né, e também foi o Mega CD, que era um videogame que, tipo, pancada, fez uma diferença brutal na minha vida, né, um outro videogame que eu acabei de estar aqui do meu lado, só que não dá para pegar ele para vocês, que eu não fiz questão de comprar ele, mas ele acabou aparecendo na oportunidade, foi o Pioneer Laser Disc, né, Laser Active, e ele é um videogame de 10kg, que, tipo, ele é um Mega Drive desse tamanho, tem vídeo, review no canal e tudo mais, vale a pena assistir, né, e eu, tipo, não queria pegar ele, mas apareceu na oportunidade, falando, se eu não comprar esse aqui agora, lá na frente eu não vou comprar, sabe, tem o meu funcionando até hoje. Hoje, hoje, eu vejo, assim, dos videogames, para mim, falta um Atari, tá, mas não vejo, assim, não tenho um vínculo muito grande com o Atari, né, ele vai ficar mais encostado do que jogando, né, pretendo comprar? Pretendo, vai aparecer uma oportunidade mais para frente, hoje não, porque eu tenho outras prioridades, e aquilo que eu falo, né, no meu último vídeo que eu falei sobre salvar jogos em 100%, eu peguei e falei que, desse, dessa, dessa magia de você jogar um jogo até o 100%, e o Atari, hoje em dia tem tanto videogame que reproduz Atari, que não é tão necessário ou tão prioridade você ter um Atari, vai chegar o momento, mas agora não precisa, porque nós temos, né, sabe, tipo, se fosse para dar uma prioridade entre um Atari e um Play 5, eu daria uma prioridade para um Play 5, porque Play 5 eu não rodo em lugar nenhum, então, tipo, o Atari eu já consigo rodar, então, hoje um videogame que falta na minha coleção é o PlayStation 5, que eu gostaria de pegar ele, mas, né, tem aquele detalhe, né, quem é novo no canal, se inscreve, se você não é inscrito, deixa seu like aí, se inscreve para dar essa força, compartilha, porque isso ajuda, é, se eu pegar um Play 5, eu vou fazer o que com o Play 5, tá ligado? É tipo aquele negócio, mano, uma Ferrari é da hora, mas olha onde você mora, olha onde você vive, olha o bairro que você vive, olha a cidade que você vive, se eu te dar uma Ferrari agora para você, você vai ficar feliz ou você vai ficar com um problema na sua mão? Porque, tipo, mano, tu vai guardar uma Ferrari na sua casa? Mano, tu tá pedindo para ser sequestrado, para perder um dedo, então, tipo, comprar um PlayStation 5 é um videogame que vai ficar parado, porque um controle é R$400, um jogo é R$350, aí você fala, mano, para jogar de dois vai ser foda, quatro players que é o que eu gosto de jogar, não vai dar, então, tipo, vai ser um problema, quando o PlayStation 5 sair da casa dos R$5.000, R$4.000, alguma coisa, ele descer lá para os R$1.500, na oportunidade, no precinho, naquele precinho que é melhor que uma virgem, aí, cara, vai ser a hora que, mano, vai vindo agora, vem todo mundo, aí vai ser a hora verdadeira, mas antes disso vai ser foda, tá ligado? Então, eu não tenho pressa, vou dar um exemplo real na prática, eu tenho um Nintendo Switch, que completou um ano essa semana, e aí, quantos jogos eu tenho? Eu tenho um jogo, um, que é o do Kirby, que eu nem joguei ainda, só para vocês terem uma ideia, por quê? Porque tinha a demo dele, na eShop, eu baixei a demo, não gostei, e aí, eu peguei o joguinho, tá aí, tem um jogo, não joguei, o que você estava fazendo? O que você fez com o Switch em um ano? Joguei Bomberman Online, só? Só. É, acabou. E aí, fecharam a porra do servidor do Bomberman Online, fiquei sem fazer nada, né? Por quê? Um jogo de Switch é R$300, aí é foda, pai, aí não dá. Então você querer ter uma coisa, é uma coisa, depois que você tem, você vê que você tem um problema, porque tipo, você vai ter condições de sustentar um videogame caro, né? Um videogame retrô, você pega aí, pô, é, um Super Nintendo, um Mega Drive, pô, os caras estão pedindo R$300, no Multitap do Mega Drive, mano, tipo, eu tenho quatro Multitap, só que o meu mais caro, eu paguei R$140, e o meu mais barato, eu paguei R$25, hoje tá o dobro do preço, tipo, luzes, sem caixa, então, tipo, mano, é problema, né? Colecionar é um negócio assim, meio complicado, então, quem ainda falta um videogame, tenha foco, não saia colecionando tudo, eu tenho uma experiência de colecionador, você é uma pessoa normal, não coleciona nada, você só quer ter um videogame, investe no Play 5, não é caro, tá? E eu falo pra você que não é caro um Playstation 5, por quê? Difícil é juntar R$5.000, mas R$5.000 não tá valendo muito não, e vocês sabem disso, porque a moeda desvalorizou, se você pegar, quanto custava um videogame, o Playstation 1 custava R$500, R$600, lá em 1990, aí você pega o salário mínimo, que era R$80, pô, se o salário mínimo era R$80, e um videogame custava R$600, eita peste, o salário mínimo custa, R$1.300 hoje, R$1.300, R$2.600, R$3.900, R$4.000, eita peste, quatro salários, e o Play 1 tinha cinco salários, seis salários, então, não é tão caro, difícil é juntar o dinheiro, e é uma máquina, tem muita gente também que não vê que o negócio não é apenas um videogame, é uma máquina, mas essa é a minha opinião, e esse era o videogame que faltaria mesmo na minha coleção Playstation 5, mas talvez não seria uma das melhores opções, eu quero saber a sua opinião, qual é o videogame que falta na sua coleção, deixa o seu comentário, que eu vou deixar um coraçãozinho, claro, é só, se você quiser, valeu galera, é nós, tamo junto, uhul, assistiu o vídeo inteiro, então digita a palavra chave no comentário, vou comprar, pois assim, eu vou saber que você é um borracha emocionado, e está acompanhando a gente até o final, veja os últimos vídeos, os cards estão na tela, considere se tornar um membro, ou ajude agora mesmo com o Pix, claro, é só se você quiser, mas procura querer borracha, um muito obrigado, e que Deus dê saúde a todos.